A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os senhores do monopólio continuam a criar dinheiro Controlam o crédito da nação criando fundos monetários Organizações mundiais sustentáculo do endividamento Eles agarram-nos como rentosos ao sistema bancário Políticos, carcereiros, da espécie humana Condenada por um plano de sofriar-nos já em prática Atualmente nos estágios finais através de uma rede secreta De famílias politaístas da elite maçónica Vivemos mundiais, abolicam leis nefastas Bandeiras, nações, raças dizimadas Menorias sobrevivem, campos de concentração monitorizadas Exploradas de sortir-nos, cujo poder não se pode desafiar Vivemos num estado adolescido sem vontade de acordar Anímicos e penó indecidos para obedecer Temos que nos libertar deste mental presídio e reivindicar O direito à liberdade e o dever de por ela lutar Sociedades, nobre, campos e concentração Vejo almas sem face, cortes em composição Deambulam num estado de inquietação Neste inferno de outro planeta lindo da escravidão Eles jamais nos supletarão Ao seu plano de humanização Eles nunca nos controlarão Seremos vitorials deste armastão Eles querem globalizar o empobrecimento Com programas de agressão social, travo e desenvolvimento Às populações com baixo índice de sustento Eles roubam democraticamente todo o direito À saúde, reforma, habitação e trabalho Como agora querem negar o pão de milhões Desregulam as economias e quem paga os cidadãos Sem proteções contra agências de conotações Multilaterais e permanentes ajustes estruturais Baixam os níveis das entidades bancárias estatais Controlam fluxos pessoais, bens e capitais Somos europeus na mão de fascistas alemães O poder político deu lugar ao poder económico E na economia não existe um excesso de Estado Mas sim um excesso de interesses privados Veios desempregados, encherem prazos indignados Revoltados contra estas políticas de desastre nacional Hoje se forças a exigirem o fundamental Lutam contra acordos salariais, subsídios de férias e natal Peguem mais igualdade entre o empregado e a entidade laboral Eles não querem promover o estar social Repressão policial, balas de borracha, gás de alcanhar o gênio Cidades em estado cito, em guerra com o exército Numa marcha sangrenta contra o cavaquismo Pois o povo unido, nada houve novo Em direção ao parlamento de Kalashnikov Ministros em fila, fuselados, estilo baby dog E como Kasparov, dá-nos checkmate A máquina democrática Dá-nos checkmate E eles jamais nos subleterão Dá-nos checkmate Eles nunca nos controlarão Seremos vitoriosos deste armastão Esta última barreira Na luta contra o socialismo Abaix as facções partidárias E o seu absolutismo Eles jamais nos subleterão Ao seu polar de humanização Eles nunca nos controlarão Seremos vitoriosos deste armastão E aí 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 Obrigado.